Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola numa época de academia, em que a gente é toda hora convidado a fazer um exercício para cá, um exercício para colar uma dieta aqui, uma dieta ali, a gente vai falar de exercícios, mas de exercícios espirituais e quem vai nos ajudar é o nosso convidado especial, especialista neste assunto, que é o padre João Pedro, jesuíta, reitor da capela de Nossa Senhora de Lourdes vizinho aqui da Fundação Nazaré, nem demorou muito para chegar nesta noite, que às vezes chove um pouco assim Padre João Pedro, seja bem-vindo à Janela, boa noite Obrigado telespectadores e boa noite também para você, Teo, com muito prazer estar aqui com você nesta noite Padre João, eu comecei falando do programa de que a gente é convidado nessa época, é verdade né academia aqui, academia lá, um tempo se falava que em Belém havia uma farmácia em cada esquina daqui a pouco vamos dizer que temos uma academia em cada esquina e agora nós vamos falar de exercícios, não de academia, mas exercícios espirituais, mas que consomem consomem, exigem esforço, isso que eu quero dizer qual é a importância da espiritualidade, de exercícios espirituais na vida do cristão, padre João? Você bem comparou, na nossa vida humana, nós precisamos de momentos de academia para exercer as nossas forças exercitar as nossas capacidades físicas Da mesma forma também, o nosso espírito, a nossa vida espiritual não pode progredir, crescer se de fato não se alimenta, não se sustenta com exercícios também, que vamos ver de que forma podem acontecer E essa questão da espiritualidade sempre foi muito importante na história da igreja os santos, os místicos, todos têm muitas histórias de como progredir na vida espiritual A espiritualidade é a maneira de seguir Jesus, conforme cada época da história e cada contexto cultural onde isso acontece Então, a espiritualidade é uma só, diríamos, é o seguimento de Jesus Depois se concretiza em várias formas que nós conhecemos A espiritualidade de um tempo, de uma época A espiritualidade de um grupo, de uma família religiosa, de uma nova comunidade A espiritualidade de um povo, enfim São características que se acrescentam a partir da experiência que essas pessoas têm de Jesus na sua vida E como é que aconteceu com o Santo Inácio? Eu sei que ele foi quase que guardando ou escrevendo o seu processo de conversão E aquilo virou quase que um manual importantíssimo para quem gosta de espiritualidade, de mística Como é que foi? Nos apresente um pouco a situação de Santo Inácio Santo Inácio era um cavaleiro naquela época, no fim de 1400 Só pensava em agradar as damas da época e, como cavaleiro, conquistar títulos nobres E se apresentar diante do rei o mais possível com fatos concretos de conquistas em nome do Rio da Espanha E, como sabem, uma vez, em uma dessas lutas que ele travou contra os franceses, foi ferido na perna E teve que renunciar ao combate e, pior ainda, ficou com a perna fracturada Enquanto estava se recuperando, não sabendo o que fazer, pediu de ler alguma coisa E naquele castelo só havia dois livros A Imitação de Cristo e A Vida dos Santos, daquela época E ele foi lendo, para passar o tempo Mas foi justamente através dessas leituras que, aos poucos, se deu conta da futilidade do projeto de vida dele E eu vou atrás de quê? O que eu quero? Eu olhava São Francisco, olhava esses santos que souberam dar tudo de si para seguir um projeto maior, que era Jesus Cristo E, aos poucos, ele foi mudando interiormente Mas era ainda muito verde espiritualmente Era um cavaleiro cristão, mas, naquela época, ele não tinha muita vida espiritual nem nada Foi aí, então, que o Senhor o conduziu para a Espanha, no Cardonei, na Marreza E, lá, naquele lugar, ele teve uma experiência muito interessante Essa experiência dos exercícios espirituais que depois conta para nós Mas não conta para narrar Para que nós também possamos fazer essa experiência Então, ele traduziu, praticamente, aquela experiência Tentando apontar que esse é um caminho Que é bom para todos, não é só para ele Que leva, então, a uma conversão profunda de sua vida E a tomar decisões fortes para o seguimento de Jesus E, nessas experiências que ele relatou Qual foi o percurso que ele teve? Ele, primeiro, descobriu o pecador Como é que foi? E aí, viu como é que a graça age no pecador O senhor que leu muitas vezes, fez este percurso Como é que foi para Santo Inácio, para a gente conhecer a história dele? Ele, inicialmente, então, viveu essa experiência De entender a grandeza de Deus Que ele o chama a uma vida profunda de comunhão com ele E, logo, apareceu, então, diante dele Toda a banalidade e os pecados da vida dele Então, o primeiro momento, o momento de purificação Se dá conta como o pecado está presente na vida da gente Não é só água que passa por aí Mas se enraíza na vida da gente Então, o esforço que Deus fez com ele De ajudá-lo, aos poucos, se purificar Procurando entender o que está por trás Desses pecados que a gente coloca numa lista assim Mas que revela toda uma opção que não é para Deus Quer dizer, o quanto o pecado nos anestesia para vir a graça E, sobretudo, nos desvia do projeto do Pai Então, esse primeiro momento que se conclui Com uma tomada de consciência profunda De entrega total nas mãos de Deus Querendo mudar de vida Seguir Jesus Cristo de uma forma radical e verdadeira Aí inicia, então, a segunda semana Que é a semana das opções Então, seguir quem? Jesus? Mas qual Jesus? Como? Aí apresenta o Jesus do Evangelho Que se coloca como se fosse um rei daquela época Que convoca os cristãos para combater contra o rei da Babilônia Que seria o inimigo, né? Certo E apresenta como é que Jesus age Quais são os meios que oferece? Então, o rei da Babilônia O espírito do mundo oferece dinheiro, poder, riqueza, honra Jesus oferece o contrário Tem pobreza, desprendimento E entrega na mão de Deus, na humildade Para seguir Jesus e seguir o projeto do Pai Então, o cristão é colocado diante dessa alternativa Agora, sei que eu seguir Jesus Não posso ficar um pouco para cá, um pouco para lá Tenho que me decidir totalmente para Jesus Enquanto faço essa reflexão Então, vou acompanhando as meditações e contemplações do Evangelho Anunciação, encarnação, anunciação, nascimento de Jesus E essas meditações me criam, então, todo um clima Que me faz compreender por que agora vou discernir e optar por Jesus Porque quero seguir Essa maneira Jesus se fez pobre Se fez humilde Então, aquilo que eu elaboro como projeto de vida Eu constato aqui na prática, na vida de Jesus Isso me faz concluir essa segunda semana Decidido a seguir Jesus E me entregar totalmente, então, ao projeto do Pai Quer dizer, já começa um belo exercício O primeiro é de purificação O segundo já é de opção De opção De discernimento mesmo Além do mais, muitas vezes, nessa segunda semana Se discernem também opções concretas de vida Você, religioso, padre, casar Essas opções do dia a dia que temos que decidir na vida da gente Que tipo de profissão Ou que tipo de dedicação os irmãos vão querer Então, não é somente uma decisão para o projeto do Pai Mas também entrar no concreto da vida da gente Como responder no hoje No meu contexto No meu contexto, mas com uma opção por Jesus Uma opção de vida Geralmente, quem faz esse retiro já vai Ou porque já tem uma opção Ou para rever a opção feita Se está correspondendo ou não a isso O terceiro momento Certo É o momento da contemplação Da morte e paixão de Jesus Para dizer Olha que não é fácil seguir isso Tem que passar pela morte de cruz Qualquer cristão que quer se empenhar No seguimento do reino Tem que passar por esse momento Então, é O sentir solidário com Jesus na cruz Sabendo que o sofrimento ou dor Fazem parte da nossa caminhada de fé Não é algo estranho Algo que vai parecer de improviso Mas entra em jogo Porque o mundo vai rejetar a gente O mundo não vai aceitar Critérios de Jesus Cristo E assim por diante É o quarto momento, então O contrário da ressurreição É o momento em que, então Eu sei que Todo esse esforço Esse compromisso Esse exercício que eu estou fazendo com Jesus Vai me levar À conclusão final Da ressurreição da vida plena Com o Pai E por último É o último toque final Seria Agora que você experimentou Essa caminhada toda Vai fazer o que? Então, demonstra que você De fato Se converteu Optou pelo Senhor Jesus E quer agora segui-lo Como? É a fase última Lembre-se De em tudo amar e servir a Deus Que o amor se manifesta Não é em boas palavras Em boas intenções Em bons desejos Mas em obras Atua, então Aquilo que você viveu Quer dizer, a gente é convidado Nesses exercícios A, claro Não fazer o percurso de Santo Inácio Porque ele fez o percurso dele Claro Mas é meditar No que ele meditou Exato E como aquilo o modificou Também nós somos convidados A modificarmos Dentro da nossa Trajetória atual De fato Essa experiência dele Se propagou logo na igreja A tal ponto É muito famoso Essa experiência A tal ponto Que um Papa Vários Papas Aliás, hoje em dia também Os papas fazem exercícios espirituais No Vaticano Nessa época está acontecendo Exercícios espirituais No Vaticano É que aos poucos Porém Se perdeu esse esquema inicial E se passou a dar palestras A desenvolver temas Isso desvirtua um pouco O sentido mais pessoal De revisão de vida Profundamente É, porque a ideia do retiro dele É uma ideia mesmo De um retiro de solidão No sentido de silêncio Não é aquela coisa Aquele momento de silêncio Na hora da missa Que às vezes nem se faz Tanto silêncio É o grupo Não, é de fato Uma experiência de choque Posso usar essa expressão? Quer dizer, no sentido De que você é convidado A tomar uma decisão Porque Entrar no seu mundo interior Aprofundar no silêncio E no recolhimento Não é o silêncio externo Sim, claro No recolhimento interior Para poder estar atento Aos apelos de Deus As moções de Deus Interessante também Que ao longo desse tempo Somos convidados A aprender várias formas De rezar E também A ser capaz De discernir O que se passa Em nosso coração Isto é Momento de consolação Momento de desolação Como interpretar Esses momentos Por que agora Estou na desolação Por que agora Me sinto feliz Contente E muitas vezes Deus atua e fala Através desses momentos Na hora das decisões Por exemplo Se estou na decisão Fechando uma decisão E fico interiormente Desolado Não pode ser de Deus Porque Deus me consola Se a decisão É conforme a vontade dele Então o santo inédito Cuidado Se você está desolado Nessa hora de tomar decisão Não tome decisão Porque tem alguma coisa Que tem que ainda Ser refletida bastante Quando o senhor fez A primeira vez Estes exercícios Padre Sei lá Como jesuíta Nós fazemos Na entrada Na companhia No primeiro ano De um viciado A experiência Mais forte É essa E depois se repete Essa experiência No fim da formação Depois de padre Antes de concluir A formação E fazer a sua profissão Definitiva Tem outro mês Dessa experiência Para o senhor Foi muito importante Claro Com certeza Aparecem todas As decisões De minha vida Se devem A ser meu diretivo Seja a confirmação Na vida religiosa Seja a opção De ser padre E seja a opção De vir ao Brasil Também foi Por um momento Foi nesse retiro Agora não é interessante Também Uma pessoa Que se propõe A fazer A se submeter A estes exercícios Ter um orientador espiritual Ter alguém Com quem conversar Porque eu acho Assim Se chegar assim Pode se assustar Porque de fato É um projeto Muito audacioso Com certeza De fato Inicialmente Se supõe Que a pessoa Saiba rezar Um pouco Conheça um pouco Também da história De Jesus Não seja A jejum de tudo É porque Santo Inácio propõe Se por acaso Uma pessoa Se encontra Nessas situações Não ofereça logo Os exercícios espirituais Mas ofereça Três maneiras de rezar Que o preparem Para isso Entende Então manda Refletir sobre Aliança com Deus Dez mandamentos Refletir sobre Aqueles vícios Capitais Que estão presente Em nossa vida A saber rezar Com todo o nosso ser Inteligência Capacidade Vontade Corpo Tudo junto Unido no Senhor Então isso são Exercícios preparatórios Para quem ainda Se apresenta A jejum de tudo Não pode logo fazer Esse exercício Dos exercícios espirituais Alguma coisa que Santo Inácio Fala que é interessante Que é ser contemplativo Na ação O que significa isso? É uma experiência forte Que ele fez Porque naquela época Havia dois tipos Os religiosos Que eram contemplativos Com uma vida muito Reservada Reservada Edícola Os ruas Não saiam na cidade Tinha que se encontrar Para rezar o breviário A cada duas horas Então isso era Um estilo de vida Chamado mais de contemplação Não inserido no mundo Não engajado Na realidade total E havia os outros Que eram sacerdotes De o Cezano De outras congregações Daquela época Que eram mais inseridos Santo Inácio disse Não pode separar As duas coisas Tem que ser capaz De viver Essas duas dimensões Ao mesmo tempo Não pode ser Vocês rezam E nós atuamos Que foi uma tentação Muitas vezes Enquanto vocês rezam Nós vamos fazer Não Cai lá Nós temos que ser capazes De contemplar Na ação Isto é Saber encontrar Deus em todas as coisas Em tudo aquilo que eu faço Em tudo aquilo que eu sou Encontrar sempre Deus Como motivo último E também primeiro De saber agir Então contemplativo Na ação é isso Saber agir Mais Com olhar a Deus Não olhar meus interesses As minhas coisas práticas Que eu faço Mas saber que Deus está presente Nessa situação Que estou vivendo Nessa aula Que estou dando Na colégio Nessa confissão Que estou dando Lá na paróquia Na animação Da pastoral Que estou Saber ver Deus Em todas as coisas Que animam A minha vida de fé A minha vida De cristão Também transformar A ação Num tipo de contemplação De oração Não fazer Às vezes Um equívoco Que a gente pode cometer Agora estou rezando Agora estou agindo Como se fossem coisas Necessariamente contrárias Ao passo que Hoje o cristão Do mundo moderno Do mundo globalizado Ele precisa Traduzir Gestos de oração Na sua vida Então ele tem Que se adaptar Não significa Fazer uma oração Inicial Para depois Eu vou fazer O meu trabalho Já rezei a Deus Agora vou trabalhar Não sei Isso pode existir Até bom Iniciar Apelando a Deus O Espírito Santo Acho que é ótimo Mas depois Que eu rezei Na ação Eu vou continuando Com isso Em sintonia Com esse Espírito Santo Que eu invoquei Para que eu saiba Então ter luz Na decisão A ser tomada Tenha força Para reagir a estas situações E assim por diante Não é fácil Porque o ativismo Nos logora Nos pega logo O ativismo E tantas outras coisas Que impedem um pouco Essa contemplação Na ação E esses exercícios Hoje no mundo São oferecidos Os 30 dias Continuam, padre? Como é que funciona Assim Para quem quiser Fazer esses exercícios Do ponto de vista O completo? Santo Inácio Depois dessas experiências Ele ficou Tão entusiasmado Que oferecia A todos Essas experiências Não todas A pessoas Que ele achava Importante oferecer Em primeiro lugar Os companheiros dele Que fundaram Os jesuítas A companhia de Jesus Mas depois Oferecia isso também A pessoas Públicas Que poderiam Influir na sociedade E dizia É o meu presente De aniversário É o meu presente De aniversário É você Se ele tirar Oito dias comigo Para fazer Essa experiência De exercícios espirituais Então ele aos poucos Foi colocando Algumas modalidades Porque sabe Que um mês inteiro Não é possível No contexto Daquela época E ainda mais hoje Se isolar um mês inteiro Só nas férias Mas é mais complicado Então ele pensou Várias modalidades Uma delas É o mês inteiro De 30 dias Uma outra Sintetizar isso Em oito dias seguidos Oito dias seguidos Que permite Já alcançar alguma coisa Embora o outro dia É um pouco reduzido Mas dá para passar Para quem já tem Uma certa caminhada Ajuda bem Ajuda claro Porque aí você O dia se renova Um terceiro modalidade Mas também o outro dia É difícil Então vamos oferecer Em quatro etapas Exato Então quatro fins de semana É mais fácil É mais acessível E ainda isso Se for complicado Difícil Vamos fazer Os exercícios espirituais Na vida cotidiana Então uma pessoa Que se empenha A todo dia Garantir uma hora De oração a Deus E se oferece Um esquema Aquele esquema Que seria três dias Ele faz numa semana Em 15 dias Aos poucos Oferecendo uma hora De oração por dia Acompanhado sempre De alguém Que a cada semana Faz uma revisão Oferece material novo Para continuar Então isso se chama Exercícios espirituais Na vida cotidiana São várias modalidades Que Inácio diz Não interessa a maneira Ser essa modalidade Ou outra Contanto que cheguemos Ao fim dos exercícios espirituais Essa maneira Por exemplo Ele quebrou a perna Ele Não precisamos quebrar a perna Para encontrar nosso Senhor Exato Podemos encontrar Mesmo meditando no olho Eu sempre gosto de dizer isso Temos que voltar A aprender a meditar Em lugares Que são barulhentos Às vezes no ônibus Na rua Porque o dia a dia Nos impede Isso para meditar Mesmo Tem que ter coragem De renunciar Tantas coisas Modernas Facebook Internet Uma hora Dedicada a Jesus Deixa a novela de lado Vai Então isso Eu acho que É custo Mas é importante Quem faz essa experiência Depois agradece muito Quer dizer A pessoa que entra Sabe que vai encontrar Jesus Mas a experiência de cada um É que vai dar O diferencial É como A partilha Dentro desse retiro Em algum momento Por exemplo Como isso está se apresentando Para mim Como isso está se apresentando Para uma outra pessoa Porque muitas vezes A partilha Pode ajudar De experiências Pode ajudar E se não está previsto Um momento de partilha Oficial A partilha sempre Com o acompanhante A cada dia Com o diretor espiritual Que orienta o exercício Que o meu diretor espiritual É aquilo que eu tenho Ao longo da minha vida Mas nesse momento Dos exercícios Tem um orientador Um diretor de exercícios Que me acompanha Que vê Se estou Dando certo Se estou Me perdendo Se eu não consigo Adiantar Ou se já estou lá em cima Então ele nasce e diz Não se preocupe Não tem um esquema Para encher Não é uma tarefa escolar Se você demora mais Na primeira semana Do pecado Fique aí Não tem problema O importante é que você Saboreie interiormente As coisas E assimile bem Então esse porquê É importante Esse orientador A partilha Não pode ter uma partilha Porque é tão diferente Um do outro Mas se permite Na missa Cotidiana Ou no efeito em grupo Que alguém partilhe Alguma coisa Para estimular um com o outro Olha, na minha oração Nesse dia Eu fiquei tão animado Porque Outro dia Fiquei tão desolado Essa partilha Ajuda a entender Como o espírito Está mexendo Nas pessoas Mas não faz parte Da programação em si Porque é um trabalho pessoal Entre Deus e eu Com a ajuda Do diretor espiritual Às vezes a partilha Acontece até por uma necessidade A pessoa está tão Empolgada Com o que está Não é que a partilha Tem que Tem que haver Porque tem Momentos diferentes A vida E os exercícios físicos De cada um São diferentes Como na academia Não é que todo mundo Faz o mesmo exercício Não Cada um tem os seus exercícios Previstos Conforme a situação De cada um Muito bem E é também Algo que ele sugere Aqui Que é interessante Que é o sentir Com a igreja Eu queria depois Do nosso apoio cultural Que o senhor Nos explicasse Por que que ele Ressaltou Ressaltou Com tanta Veemência O sentir Com a igreja Mas daqui a pouquinho Que eu vou chamar agora O nosso apoio cultural Você não sai daí TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos levantando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje tratando Do tema Exercícios espirituais De Santo Inácio De Loyola Um dos exercícios Super importantes Para quem deseja E empreender Uma caminhada Espiritual Eu sugiro a você Que procure conhecer Um pouco mais Porque ele ajuda E tem ajudado Muitas pessoas A progredir Na vida espiritual E o nosso Entrevistado É o Padre João Pedro Que é jesuíta Conhece muito bem Sobre esses exercícios E falávamos No bloco anterior Sobre muitas orientações Que Santo Inácio Dava Aqueles que empreendiam Os exercícios espirituais E uma das orientações Era sentir Sentir com a igreja Que o Padre Agora vai nos explicar O que significa isso Padre João Pedro Sentir com a igreja Que Santo Inácio Ressaltou com muita veemência Um dos frutos Da caminhada espiritual De Santo Inácio Foi justamente Se sentir-se em sintonia Com a igreja Por quê? Porque ele viveu Um momento difícil O tempo dele O tempo da separação De Lutero De Lutero Com todos os nossos irmãos Protestantes Então isso criou Uma situação Muito tensa na igreja Segundo o fato Naquela época A igreja precisava De uma grande reforma E houve o concílio de Trento Que ajudou Uma grande reforma Na igreja Daquele tempo E tudo isso Criou então Uma situação Em que Várias pessoas Se colocavam Sem saber Onde estava a igreja Estava aqui Com o Lutero E essas reações Então ele diz Não Tem que ser fiel A igreja A igreja de Pedro Então Ele faz Obriga A quem quer seguir Essa vida De Santo Inácio Na experiência Dos jesuítas A fazer um voto especial Um voto De ser De se confiar O Papa Para que ele envie A qualquer missão Que ele queira Então o Papa Pode intervir A qualquer hora Na história da igreja Da história dos jesuítas Para onde ele Eu quero Que vocês vão lá Eu quero que vocês vão cá Porque Nós estamos a serviço Da igreja hierárquica Que nos envia Onde achar melhor Nos enviar Então houve vários Fatos interessantes O Papa logo aproveita Manda dois na Alemanha Manda Francisco Xavier na Índia Manda aqui no Brasil Outros dos dois O Papa diz Inácio Ocupa lá Esse lugar Que são importantes E Porque então Esse voto De obediência ao Papa Continua O Papa pode intervir A qualquer hora O Papa interveio Na história Para suprimir a companhia Outro Papa veio Para restaurar a companhia Conforme as circunstâncias Políticas do tempo E nós estamos aí Nasce Morre Suscita Vem Muito bem E é muito sugestivo Se sentir com a igreja Com o cristão de hoje Exatamente Não temos outro tipo De perseguição Vamos dizer assim Outros tipos de luta E é necessário Que nós nos unamos E sintamos com Pedro Exatamente Essa mesma Problemática Essa união Eu acho que Não se pode prescindir Da hierarquia da igreja Porque ela que é Claro Aquela que nos conduz Em nome de Jesus Ora claro É uma Sentir com a igreja Que não é só Obedecer a hierarquia É sentir toda A problemática da igreja Então muitas vezes Nós também temos que sentir O drama Que está se vivendo Muitas vezes Tem que dizer Papa Olha aí Está acontecendo isso aqui Como é que é Como é que vamos fazer Não é uma simples Obediência cega De quartel Mas não É uma obediência De discernimento Junto com Mas sempre Depois dizendo Bom Se você Papa Vê melhor que nós Acha isso Vamos lá É o ponto de nós Se o Papa diz Que é branco E você acha que é preto Vai de que é branco Pronto Porque ele Tem nesse momento A luz do Espírito Para nos conduzir Claro Algo que lhe reforça Também em Santo Inácio Que eu gostei muito É o exame De consciência diário Exato A gente está falando De coisas tão simples Mas tão importantes Na vida de um cristão Que talvez a gente Nessa correria De televisão De programa De hábitos pela notícia No celular nós temos mensagem No Facebook há mensagem A televisão A TV a cabo Toda hora tem Então parece que não há tempo Mais para exames de consciência Aquilo que a gente ensina Na primeira eucaristia Exame de consciência E tal Fale um pouco disso Para nós Ora Inácio Ele nos ajuda A entrar mais Em nossa consciência Olha exame de consciência Tem dois tipos De exame de consciência Um exame de consciência Para se confessar Então você analisa A sua vida Vem mais ou menos As falhas Que elas existem Pede perdão a Deus Se confessa E recupera As forças Para ir para frente Isso é exame de consciência Para a confissão Porque você não vai fazer Todo dia a confissão Ora Todo dia porém Ele exige Inácio A todos nós Faça exame de consciência Mas de que? Não dos pecados Mas exame de consciência Dos apelos de Deus Que você ouviu nesse dia Exame de consciência De como está levando adiante A sua missão A sua vocação As suas opções de vida E isso é muito importante Porque Nessas opções de vida Nesse cotidiano Do seu viver Que você realiza O projeto do Pai Então Estou em sintonia ou não Com Deus Naquilo que estou vivendo Cotidianamente Então Esse exame de consciência É muito importante Porque inicia com Agradecer a Deus Agradecer? Por que agradecer? Agradecer Para entrar em um clima De gratuidade Porque a consciência Tem que se abrir Ao amor gratuito de Deus Agradeça as coisas boas Do dia de hoje Segundo Peça a luz do Espírito Santo Para que te ilumine Te faça entender Como está vivendo A tua vocação A tua missão Terceiro Verifica Então quais emoções Quais apelos Hoje se manifestaram Na tua vida Que te orientam Ou que suscitam Algo novo Pode ser um apelo A inventar coisas novas Um apelo A se dedicar mais A um tipo de pastoral Um apelo A renovar isso Um apelo A voltar Talvez a uma vida De oração Mais profunda Enfim São apelos novos Que você registra A cada dia E esses apelos Então te ajudam A saber conduzir A tua vida A tua missão Melhor a cada dia E conclui com Pedir o perdão Já houve algumas falhas Mas não falha moral De pecado Falha de não saber Viver com entusiasmo Uma missão De ter vivido um pouco assim Se arrastando De ficar meio duvidoso É curioso porque Quando o senhor fala Dos exercícios Eu não fiz os exercícios Ainda Acho que ainda Para me converter mais Vou fazer os exercícios Mas pelo que o senhor fala Os exercícios Eles são muito pé no chão Não é um exercício Assim muito nas nuvens Uma coisa assim Muito estratosférica É algo do ser humano Que vive no mundo Com suas limitações Com seus pecados Com suas mazelas Mas também com seu entusiasmo Com a possibilidade De desenvolver o talento Com a possibilidade De desenvolver algum dom É por aí mesmo Eu estou equivocado Não é uma coisa assim Muito anestesiante É algo que Que traz o homem Para a realidade Como ele dizia No fim dos exercícios Ele faz uma contemplação Para viver no amor Para se dedicar A vida toda no amor E conclui com aquela frase O amor se manifesta Não em boas intenções Não em bons desejos Mas em obras É bem concreto Quais são as obras Que hoje fiz Que manifestaram Esse meio desejo De seguir a Deus E realizar a vontade do Pai Hoje Então nesse âmbito de consciência Vou diversificar isso Se de fato Consegui apoiar Vivenciar isso Que dificuldade encontrei Os meus desânimos Então aos poucos Eu reequilibro As minhas forças Para poder seguir Melhor a minha vocação Então não é um apelo moral Como é o exame de consciência Da confissão É outro tipo de exame Mas é importante Em vida espiritual Sobretudo para quem faz exame Todo dia Nós padres Na completa Todo dia começa a completa Com exame de consciência Exame de consciência Exato Tá bom Mas vai seguir o sábado Porque eu fiz nada De ir grave Para dizer pecado a Deus Mas seria esse Exame de consciência A se colocar O exame de consciência De como eu como padre Vivi a minha missão hoje De como eu procurei Realizar Aquela que foi a expectativa Da igreja Onde eu estou Que é pelos novos Sentir Se eu fui coerente Com aquilo que eu prego Exato É um exame de consciência Diríamos assim Existencial Não exame de consciência Sacramental Esse exame É que muitas vezes Aparecem coisas novas Nesse exame Que aparece apelos Mas vamos Passar para lá Vamos até enfrentar Aqui esse ponto Porque exame Que me ajuda A ter um horizonte maior Daquilo que eu faço A cada dia Sobre a que é A vontade de Deus Minha vida Muito bem E vai haver aqui Uma primeira etapa Do serviço Nacional de espiritualidade Aqui em Belém Acho que é 30 30 e 31 De março E 1º de abril Vai haver Promovido pelo serviço Nacional de espiritualidade A primeira etapa E o padre João Pedro Será orientador Desta primeira etapa Queria que o senhor Explicasse para nós Onde vai ocorrer Certo Por que se pensou Nisto aqui Para Belém Para você que está Nos acompanhando Aí pela televisão Deve estar interessado Poxa É tão bom Este retiro É tão bom Este momento Que eu quero fazer Vamos lá Onde vai ser O retiro Então o serviço Nacional de espiritualidade Chamado Cias Cias Ele é uma das obras Do jesuíta Aqui em Belém Ele oferece Então este ano Como ano passado Já fez E deu certo Oferece O exercício espiritual De Santo Inácio Em quatro etapas É uma das modalidades Sim Talvez para o ano Pensamos Um de oito dias Direto Sendo que deu certo Ano passado Vai ser de quatro etapas A gente repropõe Então Os exercícios Espirituales de Santo Inácio Em quatro etapas A primeira etapa Desses quatro Começaria agora Nesse fim de mês Nas datas 30 31 de abril Então quem vai participar Deve ser a pessoa Que quer fazer as quatro etapas Não só uma Então a pessoa Que quer se inscrever Deveria se inscrever Em vista de poder fazer As quatro etapas As outras três etapas Não sei se estão no folheto Mas são previstas A cada dois meses Mais ou menos Mas serão programadas Na propaganda Que está sendo feita Então nessa primeira etapa Se vai analisar o que? O primeiro momento De Santo Inácio Que será justamente Aquele momento De introdução E reflexão Sobre a minha realidade De pecado De pecador Essa será a primeira Como me libertar E para quem quiser conhecer Um pouco mais Sobre a espiritualidade Inaciana O CIS Que é o Serviço Inaciano De espiritualidade Uma das quatro Obras aqui Dos jesuítas Em Belém Está promovendo Estará promovendo Dia 30 31 de março E primeiro de abril Esta primeira etapa Do retiro De Santo Inácio São três dias Padre João Pedro São três dias Que depois Devem ser vistos Como uma continuidade Para os outros Para as outras etapas Como é que vai funcionar Esses três dias? Como é que vão funcionar Esses três dias? Como falamos antes Essa é uma das modalidades Previstas Para realizar Os exercícios espirituais De Santo Inácio Não podendo ficar Um mês inteiro Não podendo ficar Oito dias Então a proposta é essa Quatro fins de semana Ao longo do ano Então vai ser agora A primeira etapa A primeira Prevista É o fim do mês E as outras três etapas A cada dois meses Mais ou menos Que serão lançadas Para quem já fez Atapas anteriores Então se Eu não posso me inscrever Na terceira Quarta etapa Se eu não fiz a primeira Segunda Antes Então é Reviver a experiência De Inácio Aos poucos Em quatro momentos Essa primeira Vai ser o enfoque Da condição de pecador É A primeira etapa Seria aquela De tomar consciência Da grandeza de Deus Que me criou Que me fez Partícipe do seu amor Da sua graça E como isso Se fragmentou Por causa do pecado Então eu vou tomar Consciência do pecado De um pecado Que já é perdoado Não é um pecado Para ficar me lastimando Me desprezando Me considerando Assim com a estima Muito baixa Não Eu sou fraco Eu sou fracador Mas Eu vou tomar consciência Para poder Continuar animado Ao seguimento de Jesus Quero seguir Jesus Apesar de minha fraqueza Antes de concluir assim Jesus Valeu pouco Mas sou teu Então esse seria O sentido Dessa primeira semana Que vamos ter Nesse fim De mês Lá na nossa casa De retiro Na Nindeua Nossa história de luz Fica onde a casa de retiro? Lá na Nindeua Não sei te explicar logo Exatamente Porque eu estou novato Aqui em Belém Mas é Bem perto Aí Depois É a entrada Na Nindeua Onde tem uma penitenciária Feminina Logo em seguida Tem nossa casa de retiro E há uma possibilidade De entrar em contato Com os organizadores Quem quer se inscrever E participar No folheto Aqui é o telefone Aqui na Capela de Lourdes Exatamente Governador José Malcher 1169 Telefone 3223 5728 3223 5728 É o telefone Aqui Da Capela de Lourdes Muito conhecida Em Belém E o objetivo maior Deste é Fazer uma pregação Para a gente Pensar na condição existencial De pecado E da possibilidade De melhorar E a segunda etapa? A segunda etapa Será sobre A opção pelo Senhor É Seguir o entendimento de Jesus Como seguir Jesus Se estou pronto Para seguir Jesus Se consigo distinguir Aquilo que é O compromisso com Jesus Daquilo que é O compromisso com o mundo Saber distinguir bem as coisas Que eu não posso seguir Jesus Com um pé para cá Um pé para lá Tem que saber Ser decidido mesmo No seguimento de Jesus Essa é a segunda etapa A terceira será Ver como essa decisão Vai me custar Jesus na cruz Mas me dá Alegria De sentir-me Filho de Deus Na quarta semana Na contemplação Do Cristo vivo Entre nós E ressuscitado E depois Daí então Deveria partir Para uma vida Mais profunda De engajamento Na minha comunidade Eclesial Na minha família No meu trabalho Onde eu estou Porque é animado Sustentado Por essa experiência Que me acompanhou E quem pode participar Deste retiro? Geralmente Convida pessoas Que já tem uma Certa caminhada de fé Não pode ser um ateu Alguém que se converteu agora Que de improviso Entra nessa experiência Então eles podem fazer milagre Em qualquer momento Da nossa vida Mas geralmente Alguém que já sabe Um pouco rezar Que tem uma certa familiaridade Com a Bíblia Com o tema em si Porque se não O tema é mais a pessoa Assim mesmo Que tem que se converter Que tem que querer ver sua vida Então eu diria Com o tema religioso Que eu quero dizer A preocupação nossa É mais que a pessoa Tenha condições Por exemplo Se a pessoa está em grande Desame, desespero É melhor que não vá Porque tem que ter paz Tranquilidade Para rezar Para pensar Para fazer silêncio também Então se eu vou lá Com um desespero total Não estou bem Não adianta Assim como o oposto Estou felicíssimo Não sei lá Vou fazer retiro Essa euforia Não ajudaria A fazer um bom retiro Então o ideal seria Exercícios espirituais Tem que ter aquele Equilíbrio normal Nem muita Euforia Tem muita depressão Porque são dois aspectos Não pode ser bipolar Não me ajudam Não ajudam É verdade Porque essas coisas Mexem também com a pessoa Uma reflexão Por exemplo Na hora do pecado Minhas raízes de pecado Mexem na família Meus pais Os pecados passados Tudo um contexto De situações Que a gente queria até Esquecer Mas se recupera Isso tudo Para poder oferecer A Deus Purificar isso tudo É interessante Que a visão Não é do esquecimento Mas da ressignificação Exatamente Porque muita gente trabalha Esquece Esquece O que passou A gente não esquece Não pode Mas ressignifica Aquilo sim Dentro de um olhar Da graça Isso que é interessante Passa por aí É isso mesmo Então essa experiência Vamos ver isso Agora Para o ano Talvez Passamos a oferecer Oito dias em seguida Que exige mais tempo Capacidade Possibilidades E oito dias É porque é de férias Mais ou menos E as pessoas Ficarão hospedadas Nesse dia Lá Lá Tem tudo E outra iniciativa Que estamos estudando Seria Esse retiro Mais ao longo da vida Eu gostei desse Do diário De você fazer Uma hora por dia Esse é esse Mas ainda não está Não está institucionalizado Não Ainda não Mas estamos preparando isso Seria um retiro Ao longo da vida Corrente Vida cotidiana Existe algum livro Que a gente possa comprar E começar a ler Exercícios espirituais Existe algum livro assim? Tem o livro de Santo Inácio Mas não vale a pena Ler logo isso Porque ele é muito sintético Ele já supõe Que quem faz isso É porque tem uma experiência De fé Então Uma leitura Do livro de Santo Inácio Não ajuda Assim Primeiro Porque Não é um livro Feito assim Explicando Explica Mas te dá os pontos Tá, tá, tá Pega o evangelho Medita isso É um pouco didático Então ficaria um pouco Sem saber Ora Tem outros livros Sobre a vida de Santo Inácio Autobiografia Como é que ele chegou A essa compreensão Dessa realidade Muito profunda de Deus Assim como Quem já passou Por esse tipo de exercícios E fez a sua experiência Agora Tem livro também Sobre como fazer Na vida corrente É um padre Da idade de São Paulo Que fez fichas Para acompanhar Ao longo do dia a dia Os exercícios espirituais É a primeira vez Que está sendo feito Aqui em Belém O que Esse Exercício espirituais Esses exercícios Não, já foram feitos Vários anos Assim Desses De várias Das etapas Das etapas É o segundo ano É o segundo ano Em passado Os meus companheiros Sempre deram Exercícios espirituais Mas sempre De oito dias Ou de fim de semana Mas não organizados Desta forma Mas de oito dias Ou Outras formas Mas geralmente Era oito dias Ou algum fim de semana Que se pegava Resumindo Mas sem essa preocupação De dar uma lógica Uma continuidade A todo o texto Inaciano É, porque é muito Sugestivo isso Com certeza A gente precisa de lugares Para poder falar De questões espirituais E outra proposta Para o ano Será também Do retiro Quaresmal Na época da quaresma Ah, que bom Porque vários Usam Como preparação A quaresma Organizar Porque a quaresma É purificação Então a primeira semana Cai muito bem Nessa preparação Que sejam Nas paróquias Se faz Nas paróquias Isso Quem quiser Dar paróquia Dedica Uma meia hora Uma hora por dia Para meditar isso E há uma semana Cada semana Se encontra junto Para uma partilha Para receber orientações É muito interessante Isso Trazer para o aspecto Quaresmal Exato Pelo menos começar O quaresma Como um grande impulso E depois a pessoa Também é convidada Sem dúvida Aos sacramentos A dar-se reconciliação A ter uma rotina maior Resgatar um pouco mais Aquela caminhada espiritual Sacramental Porque a gente vive Num mundo Até muito Tocado por questões Da espiritualidade Mas a gente ouve Muitas pessoas Daquela espiritualidade A meu próprio jeito Ou seja Eu faço do meu jeito Eu me organizo Com um criador Com um regente Do universo Mas é uma coisa Assim muito pessoal Intimista Uma fé Que não tem Uma ressonância Comunitária Eclesial Os espirituais Me preparam Para eu voltar Na minha comunidade Eclesial Sentir com a igreja Minha vida E aí então Fazer o que? Eu aprendo Durante exercícios A confissão Por exemplo O santo Antes diz Não faça uma confissão Como está fazendo normalmente Aproveita Para fazer uma revisão Total De seus pecados Todos Procura ver a raiz Que está por trás Desse pecado Confesse a raiz Não só os frutos Do pecado Mas a raiz da árvore Do pecado Porque muitas vezes A nossa confissão É um pouco Rápida A gente faz a listinha Pronto Pagou Estou tranquilo É uma imagem Um pouco negativa Da confissão Não é assim A confissão É para mudar De vida Não é para limpar E muitas vezes Se troca um pouco Esse sistema Limpar a alma Mas se depois Volta a pegar como ato A confissão Tem que ser Uma mudança De vida Então Para eu ser capaz De mudar Tem que entender Onde está a raiz do mal Por exemplo Eu já dizia Eu minto Eu minto Eu minto Mas a mentira Nasce de onde? A mentira Nasce do medo Nós mentimos Por medo de alguma coisa Medo de enfrentar Uma situação Enfrentar pessoas Enfrentar um ambiente Então o medo Que faz gerar a mentira Então na confissão Não ia dizer Eu minto 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 Porque tenho medo disso Medo disso Medo disso Então os medos São a origem Da minha mentira Então ajuda A descobrir um pouco As raízes Que estão por trás Da minha situação De pecado Isso é muito importante Porque Ai Eu me tenho que Converter Superando os medos E não evitando De mentir Porque se o medo Não é atingido Então a graça de Deus Vai lá encher Nos medos da pessoa Para se libertar Amar a verdade Que me liberta Me liberta Então dessa mentira Que estou registrando hoje Mas se eu não atinjo A raiz Vou continuar a vida toda Dizendo que Minto, minto, minto Sem saber porquê Porque eu sou fraco Tá bom Mas por que você é fraco? Porque os medos Que estão lá atrás Você não toma consciência ainda Aquele pecado Aquele pecado que toca Na opção fundamental Também isso Que é forte Optou ou não optou É E tem um momento Muito bonito Por exemplo Na contemplação Da terceira semana De eu lavar pés Ah, diga Eu lavar pés É recuperado Um pouco Na sua genuidade São Pedro disse Para que lavar os pés Que acabou de lavar Já lavei os pés Agora Vou lavar de novo E eu disse Cuidado Pedro O lavar pés É sinal de opção de vida Ou comigo Ou contra mim Então você não está na parte Se você não quer Aquelas pés Não me aceita Então antes de ser Um simples exemplo De servir seus irmãos Ele é um Sinal de opção de vida Eu quero De fato Te seguir Jesus E Jesus quer Na hora De se preparar Para morrer na cruz Sentir Que seus discípulos Estão com ele Então O lavar pés É em primeiro lugar Uma opção de vida Para o Senhor E porque optei por ele Agora eu vou lavar os pés Os meus irmãos Isso ajuda um pouco A aprofundar mais Tantos elementos Importantes De nossa vida de fé Muito bem Padre João Pedro Que bom Falar com o Senhor Essa entrevista Foi maravilhosa Estava aqui pensando Será que a nossa diretora Não o convida A fazer Quem sabe Um retiro espiritual Umas sugestões Para a Fundação Nazaré Para a Fundação Não só para a Fundação Um programa de televisão Já que é diário Trataria Cinco minutos Assim Um mote E aí O senhor falaria E a pessoa Eu acho que é interessante Vamos estudar Os meios de comunicação Eu que estou aqui convidando Nem me autorizaram a convidar Eu que mesmo estou fazendo Porque eu acho que é importante Estas coisas Para a nossa TV Para os telespectadores Porque muita gente Não tem oportunidade De fazer esse encontro É Há muita Nesses No longínquo Amazônia Que nós somos aqui Grandes Mas ao mesmo tempo Com dificuldade De locomoção Há pessoas que nos assistem Pela televisão Mas nunca terão Condições de se deslocar Quatro vezes Então por que não proporcionar Isso pelos meios de comunicação Acho que é interessante Algo muito sugestivo Porque é uma espiritualidade Muito concreta Gostei muito Então quem quiser fazer Esse retiro Essa primeira etapa Das quatro Do serviço na cena de espiritualidade Está promovendo Os exercícios espirituais Nos dias 30 31 de março E 1º de abril Agora final Do mês de março Lá na casa de retiro Da capela de Lourdes Nossa senhora de Lourdes Terá como O orientador O pregador oficial O padre João Pedro A quem agradeço Mais uma vez Desejo maior sucesso Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho 30 segundos Para suas considerações finais Eu vou lhe pedir Uma benção Pode ser? Para o nosso telespectador Por favor, padre Então eu também agradeço Essa oportunidade Estou chegando agora Há um mês Aqui em Belém Então me sinto Bem acolhido Por todos Além do mais Por essa entrevista Que me permite Entrar em contato Com tantos telespectadores Aos quais desejo De poder Cada vez mais Se apaixonar pelo Senhor Santo Antônio Eu queria homens Apaixonados pelo Senhor Então os exercícios espirituais Tem que levar A um ardor interior Que leve a se apaixonar Pelo Senhor E dar a vida por Ele É como tantos fizeram Que nós saibamos também Nosso contexto eclesial Se apaixonar pelo Senhor Superar nossas briguinhas Nossas tantas milíndres Porque nós estamos aqui Para servir a Deus Entendeu? Então em nome dele Agora eu vou dar a benção A todos os telespectadores O Senhor esteja com vocês Ele está no meio de nós Desça sobre nós Nossas famílias A Fundação Nazaré Nossa igreja aqui de Belém A benção de Deus Todo-Poderoso Ele que é o Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Muito obrigado Obrigado a você Que nos acompanhou No programa de hoje E até a próxima semana E mais um inédito Janela Aberta Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau